Neste episódio do E2, não percas uma voz bem conhecida da rádio comercial. O Vasco Palmeirinho vai estar contigo no Panorâmica. No E-Cultura, pá, vai até ao CCB e descobre os galardoados dos Prémios Sofia Estudante. E no E2 Pro, conversa com Paulo Duarte e sabe mais sobre o design de jogos. O repórter E2 mostra-te tudo o que aconteceu no Pitch Day de Publicidade e Marketing. Olá, sejam bem-vindos ao E2. O nosso convidado de hoje, em conjunto com uma equipa de luz, acorda todas as manhãs os portugueses, nas manhãs da comercial. Em conjunto com Catarina Furtado, aos domingos à noite, traz-nos o The Voice, programa líder de audiências. Já sabem de quem estamos a falar, temos hoje connosco Vasco Palmeirinho. Olá Vasco, sejam bem-vindos ao ESC. Muito obrigado pelo convite e é com muito gosto que estou aqui. A primeira pergunta é sobre o The Voice, que está a ser um enorme sucesso. Tendo em conta as características dos programas da concorrência, como é que avalias estes resultados? Olha, fazer um The Voice implica muita coisa, implica muito trabalho, implica muito suor, implica muito trabalho, mesmo, mesmo, mesmo. E eu soube disso assim que aceitei o convite. Aliás, eu até disse, se eu pudesse escolher, eu passava mesmo do The Voice Portugal para o The Voice. E esse foi um processo que foi logo aceito, dimitado pela antiga direcção de programas da RTP. A primeira temporada de The Voice, após The Voice Portugal para The Voice, já tinha corrido muito bem, em termos de audiências. Não tinha dado para bater a concorrência. Esta segunda edição do The Voice Portugal, versão adultos, está a correr muitíssimo bem a todos os níveis. O programa em si tem muita qualidade e digo isto enquanto espectador assistido do The Voice, esquecendo que eu faço parte... Ou seja, existem mais talentos nesta edição? Não estou a falar apenas dos talentos, mas já que falas dos talentos, acho que o nível médio é superior ao anterior. E no que toca à tua pergunta, a bater a concorrência, deixa-nos felizes. Não vejo isto numa ótica de as mentalidades estão a mudar, aquilo que dá, que as pessoas queriam, agora já não querem. Mas se calhar as pessoas também já estão fartas dos reality shows que a televisão privada... És tu que estás a dizer isso, não sou eu, mas vejo isto num plano muito simples, que é... As pessoas têm a oportunidade, olhando para os canais generalistas, e ao domingo à noite têm um prato, dois pratos, três pratos. E experimentam-me três e depois vão ao prato que gostam mais. Não sei se é porque deixaram-me gostar de um, gostava muito de sopa e agora já não querem. Nós é que damos um prato feito com... acho que tem bons ingredientes. Olha, a televisão deu-te uma visibilidade diferente da rádio. Sim. Enquanto apaixonado pela rádio que és, como é que foi dar este saldo para a televisão? Foi difícil ao início, agora já não. Mas lá está, como tudo começas a fazer ao início é... Quando eu comecei a fazer rádio, eu comecei a fazer rádio como produtor, portanto eu escrevia coisas de humor para um programa da manhã da antiga MegaFM. Nunca na minha vida pensei que um dia pudesse ir para o outro lado, para falar ao microfone, até que o dia... esse dia chegou e eu estava nervosíssimo. E agora vou falar em direto, não posso enganar, e se eu disser pervoíça e baboseiras? É a minha vida. Antes da RTP, tive uma experiência muito boa no Canal Q, que é um canal que eu digo que é uma ótima escola, como vocês têm aqui. O Canal Q, para mim, foi uma ótima escola de televisão, em que eu comecei a fazer na minha cabeça as diferenças entre rádio e televisão, que não é apenas, ok, rádio falas com o microfone, e televisão tens cãos. Há outras diferenças. Por exemplo, esta nossa conversa aqui só vai para o ar se toda a gente que está aqui, os câmeras, as pessoas, o som, se tu tiver a trabalhar na mesma direção. Na rádio é muito mais fácil. Há um microfone, há um botão, eu e tu podemos estar a falar no rádio e não pronunciamos para comer-nos com mais nada. A televisão tem mais componentes. Ah, tu não tens aprendido muito com a televisão? Muito, muito. Especialmente uma coisa que é o trabalho de equipa, que é tu só... Não vale a pena achares que tu sozinho consegues fazer a festa. Na rádio os caras até consegues. Agora na televisão é o trabalho de muita, muita, muita gente, e foi uma aprendizagem que ainda hoje eu vou, me vou percebendo de que nós os dois, aqui uma conversa sem o trabalho de toda a gente que aqui está, isto não vai acontecer. Portanto, foi uma aprendizagem ótima. E no que toca a minha personalidade televisiva, que ao início se calhar era um bocadinho retraída, porque lá está, ainda estava a aprender muita coisa e pensava muito nas coisas antes de isso fazer. Será que eu posso fazer isto? Será que aquela câmera está à vontade para mim? Agora vai para aquela. E era muito matemático, muita coisa. Eu ainda era muito pouco natural nessas coisas. Agora, felizmente, já estou muito mais à vontade. E com muito do que estás envolvido, também as manhãs do comercial são um enorme sucesso. E se parte do sucesso, deve-se à interação, a vossa interação com os ouvintes nas redes sociais. Foi essa a forma que encontraram de trazer uma nova dimensão para a rádio e de a tornar mais próxima das pessoas? Para nós foi a única solução possível. Eu quando digo solução, é tu olhares para a realidade e pensares que a rádio hoje em dia não é a rádio de há 20, 30 anos, em que era só rádio e há o mistério de quem é esta voz, quem é que será a pessoa que está a falar. Sim, as redes sociais trazem as pessoas para o público. A rádio foi crescendo e a rádio teve que se adaptar a estes novos tempos. E em vez de assumirmos ou encararmos a internet como um adversário ou um inimigo, foi mais como é que nós podemos, e quando digo nós, além da rádio, a própria televisão fez o mesmo, que é adaptarmos estes novos tempos em que as pessoas têm mais variedade de escolha, mas espera aí, nós podemos aproveitar e fazermos isto a nosso favor. Tanto o Facebook, o YouTube, foi uma coisa que para a rádio deu imagem à rádio. Eu bem sei que será muito romântico da rádio, que pensa, ai a rádio deixou de ser a rádio, já não há aquele mistério. A rádio continua a ser a rádio. A rádio continua a estar sempre. Podemos é, agora, fazer diversos caminhos que a rádio também conseguiu seguir. O caminho da imagem foi importantíssimo para a rádio. Hoje em dia tens que, não digo que tens que saber, mas é importante e as pessoas gostam de, por exemplo, as canções que eu faço, que eu escrevo na Rádio Comercial, começámos a filmar por uma simples razão. As pessoas queriam ver as figuras tristes que nós fazemos enquanto estamos a fazer, enquanto estamos a cantar. E foi por isso que nós começámos a filmar e a pôr. Portanto, grande parte do sucesso, sim, e muitas das pessoas que não são os habituais ouvintes da rádio também conseguem chegar através das redes sociais às músicas do rádio. Claro, claro que sim. E é uma boa forma de fazer marca. É uma boa forma de dizer a Rádio Comercial faz isto. Isto é uma das coisas com que pode contar nas manhãs da comercial. De vez em quando fazemos umas canções, umas versões escritas por mim e cantadas por toda a gente. E isso tornou-se um bocadinho também uma das partes que tornou o programa assim mais conhecido. Além das minhas histórias do Ricardo, as rubricas do Marco, os dias de Davanda, as piadas ribeirinhas. Portanto, já criámos ali uma data de ingredientes que as pessoas já sabem com que podem contar todos os dias. Chegámos ao final da primeira parte. O Boe 2 continua. Voltamos já a seguir com o Panorâmica. O CCB associa-se à Academia Portuguesa de Cinema para a realização do Festival Sofia Estudante. Este destaca o mérito de todos os alunos do cinema em Portugal e ao longo do dia será realizada uma conferência apresentados todos os projetos a concurso e premiados os vencedores. Venham connosco. Como é que surgiu esta ideia de realizarem uma cerimónia de prémios para estudantes da área? Bem, isto vem no seguimento dos próprios prémios da Academia que são os prémios Sofia. E eu acho que os prémios de Sofia premiam os profissionais todos os anos nas várias áreas, nas várias categorias profissionais. Nós achamos que íamos pensar no futuro e o futuro, digamos que são os estudantes de cinema, aqueles que estão ainda a fazer os seus trabalhos e que no futuro vão dar cinema em Portugal. E portanto, criámos uns prémios à semelhança dos Sofia profissionais para os estudantes. Qual é que foi o seu feedback da primeira edição e o que é que podemos esperar nesta segunda edição do festival em termos de material e documentários que são expostos? Eu acho que foi uma surpresa haver uma tão boa qualidade, digamos, nos filmes das várias universidades. Eu julgo que a única diferença... Claro que houve mais filmes este ano, por exemplo, e mais escolas. E julgo que o caminho é esse, digamos, e os Sofia tornaram-se, digamos, de certa maneira também uma mostra daquilo que é feito em cada ano na área do ensino, em termos de cinema. E portanto, este ano, eu acho que houve mais diversidade, pelo menos na seleção dos prémios. nota-se que nos 20 e tal filmes são mais diversas as escolas e as universidades. E isso parece-me que também é um bom caminho. Há uma diversidade grande. Não há um monopólio das escolas de Lisboa ou do Porto ou de outro qualquer. Não, há uma diversidade grande, territorial, digamos, com filmes das várias áreas. O que aconselha estes jovens para que o seu trabalho seja realmente valorizado e apreciado ao nível da Academia de Cinema Português? Não, eu julgo que o que tem é que se aplicar nos estudos e ter uma paixão pelo cinema. Portanto, tem que ligar, digamos, a sua ideia e a sua paixão, mas tem que também estudar e perceber a parte de tecnologia, a parte criativa, etc., para que depois cheguem a fazer e a produzir um filme, em uma curta. E, portanto, se houver essa paixão, eu julgo que acabará, com certeza, por ser notado o trabalho que vai ser feito. Enquanto professor, garante que os seus alunos fizeram um trabalho de qualidade nos documentários que apresentam, certo? Sim, sim, fizeram um trabalho de qualidade e, obviamente, o facto de já estarem aqui, já, de certa forma, é sempre um reconhecimento. Ou seja, os próprios prémios de FIA já são um patamar, não só o prémio, mas a própria nomeação já é um patamar de qualidade. Ao nível do festival, o que é que podemos esperar dos alunos da Universidade da Bela Interior hoje, aqui na 2ª Direção dos Prémios de Sofia? Eu gostaria de receber um prémio, era a única coisa que podia esperar, mas vamos ver. Também ainda não vi os outros filmes, por isso ainda não sei propriamente com o que é que teremos que enfrentar, mas julgo que, tenho a certeza, que a Academia escolherá aqueles que forem os melhores. Espero que seja o nosso. Como é que é feita a preparação de um estudante de cinema para que veja o seu documentário exposto num festival como os Prémios de Sofia? Para já, a qualidade do próprio documentário ou do filme em questão é sempre essencial, não é? Na medida em que, se o filme não resultar, não conseguirá ser exposto nem nos Prémios de Sofia, nem em um lado nenhum. Logo à partida, é planeamento e garantir que os alunos tenham as competências técnicas necessárias e depois esperar também pelo melhor, não é? Na medida em que depois eles têm que as articular todas na rodagem, nem sempre as coisas correm como pretendemos e depois garantir que os alunos conseguem adequar às condições que têm, ou seja, se tudo não correr pelo melhor, conseguem nem mesmo a trazer o melhor filme que possam e com sorte ele acabará aqui nos Prémios de Sofia ou noutro grande festival. Comigo tem Silvestre Rosa, o responsável de comunicação e marketing da Anselmo, a patrocinadora, se calhar, oficial do festival. Qual é que será então a mais-valia ou as mais-valias que esta parceria tem entre a vossa marca, a Anselmo, e o festival? A mais-valia principal é nós estarmos associados a uma área que nos faz todo o sentido pelo glamour e pela excelente associação às nossas joias e obviamente tentamos dar todo o apoio possível ao nível da produção dos troféus, dando todo o apoio necessário como parceiro principal que a Academia necessita. Então como é que foi feita esta parceria a este patrocínio, a este evento de cinema ou o Festival Sofia Estudando? Nós iniciámos a participação como parceiro principal da Academia Portuguesa de Cinema no ano passado com a propósito dos prémios Sofia 2014 e desde que surgiu o projeto da Sofia Estudante achámos muito importante estarmos também a apoiar o Sofia Estudante porque se trata do início das carreiras no cinema e nós como apoiantes em geral do cinema português e da Academia Portuguesa de Cinema achámos que era muito importante estar também nesta área. o EcoTorapá desta semana despede-se com Belém como fundo com um bel pastel de nata e no CCB onde o cinema jovem é premiado no Festival Sofia. Olá eu hoje convido o E2 Pro a vir à Marmelaide para saber um pouco mais sobre o game design. o GAME DESIGNER 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 Explicar isto de fazer jogos não é fácil. Dentro do desenvolvimento de um jogo há dois grandes sistemas aqui que é ou fazemos um jogo para um cliente ou fazemos um jogo original para nós próprios. Na empresa em que eu trabalho nós fazemos jogos meritoriamente para clientes. E eu como game designer a primeira etapa é idealizar o jogo. O que é isto de idealizar o jogo? Eu tenho que criar todas as regras história personagens pensar como é que o jogo vai ser feito. Não, como é que o jogo vai ser? Que jogo é que nós vamos jogar? Qual é o jogo que o jogador no futuro quando tiver o jogo na mão o que é que ele vai sentir? Qual é a experiência que eu quero dar para o jogador? Isto é o primeiro passo é criar uma experiência. e após ter esta ideia muito base a equipa o game designer tem de desenvolver uma apresentação constituída basicamente por imagens e pouco texto para apresentar a equipa o que é que vão desenvolver no futuro. é lógico eu como game designer tenho que sempre ter um produtor ao meu lado um produtor é quem diz se é possível ou não avançar com aquela ideia porque eu tenho que sempre ter em conta o tamanho da equipa e o tempo que temos em... o tempo que temos para desenvolver o projeto se o cliente e se a equipa todos estiverem satisfeitos com o resultado o meu próximo passo é pegar nessa ideia e desenvolvê-la através de vários documentos minimamente complexos e mais técnicos focados mais para a equipa do que para o cliente para que a equipa saiba o que é que vai fazer. Há muitos elementos na equipa mas posso começar pelos programadores os programadores são aqueles que fazem o código do jogo são eles que são os responsáveis pela interatividade do jogo. Depois há os artistas e os artistas fazem todo o conteúdo de um jogo o conteúdo 3D o conteúdo 2D e o conteúdo de interface. Também temos artistas de áudio que fazem todos os efeitos e a música. A acompanhar e quase como a liderar o projeto temos os produtores e os M-Designers. A minha relação com a equipa a minha e a do produtor também é muito intrincada porque como sou eu que desenvolvo a ideia e como é a produção que aceita ou não essa ideia e que também ajuda no desenvolvimento dessa ideia eu tenho que estar em contacto imediato com todos os elementos da equipa. Ou seja, se já tiver os elementos todos feitos estes elementos vão ter que sofrer alterações porque com toda a certeza que a equipa vai me dizer que isto não é possível ser feito isto é demasiado as coisas para serem feitas nós não temos tempo a fazer isto esta mecânica não funciona e então eu vou ter que refazer algumas das ideias repensá-las e depois refazê-las e estar muito próximo com a equipa. No final do projeto que é a pós-produção o meu trabalho é essencialmente balancear o jogo eu tenho que olhar para todos os dados inseridos no jogo todas as mecânicas e ver se os valores estão correspondentes àquela experiência inicial que nós queríamos que o jogador venha a ter. O Game Designer é aquele que cria a receita do jogo. O Repórter A2 desta semana vai assistir ao Pitch Day de Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social. Estás curioso sobre o assunto? Temos muitas surpresas para ti vários convidados e sabemos que não vais querer perder um segundo. Podes explicar-nos mais ou menos em que é que consiste a Nebula? O trabalho da Nebula tem duas unidades de negócio bem distintas. A Nebula em si que é um estúdio de animação digital e a Diffuse que é um estúdio de vídeo. E centra-se bastante em animação digital por um lado portanto tudo o que é criado no computador animações coisas que não são reais universos criados em 2D, 3D bonecos que toda a gente gosta de resumir coisas fixas visualmente criadas no computador. E depois tens a Diffuse que é uma abordagem justamente contrária é baseada na realidade na captação da lente construir histórias emoções vídeos que podem ser usados também em qualquer plataforma digital de meios mais tradicionais mas sempre baseado num enfoque numa criação de algo com base no real. O Bola na Rede surgiu como um programa de rádio na rádio da Escola Superior de Comunicação Social acabou por passar para o online e neste momento é um portal de opinião desportiva é assim que nós nos designamos tem artigos diários sobre desporto com especial incidência sobre o futebol com o desporto em geral. O que é que um bom publicitário e marketeer tem que ter para se destacar? Eu acho que acima de tudo tem que ter muita força de vontade tem que estar a par das principais tendências tem que perceber muito bem quais são as suas forças quais são as suas fraquezas e percebendo realmente quais são as fraquezas conseguir trabalhar nelas. Sinto que mais que não seja mostra-lhes que é possível termos uma ideia e lutar por ela e mostrá-la ao mundo sem medos e que ela pode crescer se tiver potencial para isso e se nós acreditarmos nela. Por aqui a animação continua esperamos que tenham gostado o Repórter é 2 fica por aqui até para a semana. Estamos de volta com o Panorâmico o nosso convidado de hoje é Vasco Palmeirinho é o humor a ferramenta mais eficaz para criticar a atualidade social e política em Portugal? Longe de mim estar a fazer críticas eu encaro a realidade e brinco e brinco há muita gente que diz é pá nesta altura tão complicada só nos apetece é chorar mais vale tentar fazer rio eu acho que é um bocadinho isso não quer dizer um objetivo mas é um trabalho que nós temos e que nos dá muita pressão e muita pica tentar arranjar humor nas coisas mais sérias não lá está nunca tomando partidos que é uma coisa que eu tento sempre fazer na rádio comercial e as pessoas riem-se contigo mesmo os intervenientes não todos não toda a gente isso é uma coisa que eu aprendi a lidar que é não consegues agradar a toda a gente e se vais fazer disso um objetivo vais falhar não podes nem nunca irás agradar a toda a gente mas até é bom não conseguires agradar a toda a gente então já te consideras humorista ou ainda não? é pá, não não ah, mas já tens essa posição pelo menos na rádio já tens essa posição não, não é eu percebo eu percebo porque é que as pessoas me perguntam e tentam ah, não és humorista eu tento criar humor é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nem o título de locutor humorista nem isso é pá, não comunicador parvo o que vocês quiserem dizer agora humorista não, não, não mas gosto muito de tentar eu gosto uma gargalhada qualquer coisa que eu faça que eu diga que eu escreva é para mim uma cereja no topo do bolo eu adoro fazer as pessoas rir mas eu não sou daquelas pessoas que está constantemente a tentar eu gosto de de vez em quando tomar uma arachazinha pegar aqui ah, isto dá toma lá a piada mas não faço isso e é esse o processo criativo é por tentativa e erro pode-se dizer que sim é mesmo é mesmo isso olha, estamos a chegar ao fim já? sim, isto foi super rápido já? sim, sim, sim ok e a última pergunta é portanto, é aquela pergunta o que é que diz a tua voz? oh, pá gosto disso o que é que diz a minha voz? a voz é uma coisa dramada sabes? porque a voz diz muito uma pessoa e nós quando crescemos achamos que a nossa voz é uma coisa até ao dia em que a ouvimos e quando ouves a tua voz pela primeira vez é muito esquisito porque tu achas que é uma coisa e quando ouves pela primeira vez é eu falo assim isto é aquilo que as pessoas ouvem de mim até te habituares é estranho é estranho eu fui ossos do ofício habituei-me à minha voz e hoje em dia ao início quando eu ouvia dizia epá isto não sou nada eu hoje em dia a minha voz sou eu até pelo trabalho que eu faço portanto, aquilo o que é que diz a minha voz epá a minha voz é muito honesta acho eu não a coloco para fazer rádio coloco apenas para fazer estupidezes para fazer parvoízes porque é essa a minha vida portanto, eu gosto de pensar que a minha voz transmite muita coisa mas acima de tudo esse transmito parvoízes tento transmitir humor tento de vez em quando transmitir um bocadinho mais emoção mas acima de tudo espero que transmita honestidade porque todo o trabalho que eu faço é o mais honesto tudo se identificamos pela tua voz e agora também na televisão muito obrigado dado a que agradecer foi uma honra termos-te aqui no E2 obrigado Tiago obrigado pelo convite boa sorte obrigado quanto a nós não percam as novidades do E2 no Youtube e no Facebook contamos com vocês no próximo programa até para a semana até para a semana E aí